O Vasco está fazendo uma leve reformulação em seu elenco para tentar conquistar o título do Campeonato Carioca e conseguir o principal objetivo da temporada que é retornar para a Série A do Campeonato Brasileiro. O time tem feito um bom estadual. A equipe de Zé Ricardo foi derrotada pelo Fluminense no último fim de semana, mas figura na terceira colocação do Cariocão, com 19 pontos, estando um atrás do Flamengo e cinco do tricolor carioca. Algumas peças estão sendo importantes para a boa campanha do time. Três deles são o Cris das categorias de base do Cruz Mantino, Ulisses, Gabriel Peque e Figueiredo. Os jovens estão sendo bem utilizados por Zé Ricardo, sendo titulares ou entrando no decorrer dos jogos. Assim, tiveram seus contratos renovados na manhã desta terça-feira, um, em anúncio das redes sociais. O Vasco da Gama acertou nesta semana a renovação contratual de três jovens oriundos das categorias de base que fazem parte do elenco profissional. O zagueiro Ulisses e os atacantes Figueiredo e Gabriel Peque ampliaram o vínculo de permanência com o Cruz Mantino, afirmou o clube em seu site oficial. Os jogadores estão relacionados para o próximo e decisivo confronto que o Vasco tem pela frente. A equipe entra em campo nesta quarta-feira, dois, pela primeira fase da Copa do Brasil. O adversário será ferroviária, fora de casa. O time paulista tem feito um bom estadual. Tchau! 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 Tchau!